Book Signs do Sr. Augusto Amador, O Paredão, mais um livro de muito sucesso do Sr. Augusto Amador e a gente não podia contar, não podia deixar de contar com a participação mais que especial aqui do Rodrigo Duarte trazendo essas delícias portuguesas aqui para brilhantar nossa noite. Rodrigo que é tão premiado aqui com todos os seus produtos, fala um pouquinho para a gente da sua companhia. Eu sou o dono do Caseiro e Bom, como todo mundo sabe, nós estamos localizados em Newark, temos feito um trabalho extraordinário a nível de trazer a máxima qualidade possível à mesa de todas as famílias, frescura, trazer da nossa quinta para a mesa, com os churrascos, estão os churrascos brasileiros, estão esperados agora no verão. Temos feito um trabalho espetacular, um trabalho excepcional na nossa comunidade e com muito orgulho de trazê-lo para Newark. E é um orgulho estar aqui com o Sr. Amador, que ele é apaixonado pela nossa comunidade portuguesa, tem feito tremendas coisas pelo Iron Band Section aqui em Newark. Eu acho que é uma benção ter ele à frente do nosso bairro, é uma mais-valia para nós todos. Rodrigo, e o verão chegando, primavera chegando, o tempo esquentando, o trabalho aumenta para você também, né? Como é que já estão as encomendas? Olha, graças a Deus, o trabalho tem sido intenso todo o ano, especialmente no inverno, porque nós fazemos muita charcutaria tradicional, muitos enchidos. Nós ganhámos há dois meses o prémio de melhor presunto da América, de melhor mestre de charcutaria da América, de salsicheiro. Então, graças a Deus, temos tido um trabalho excepcional. Temos feito shows de charcutaria desde Masha Sussars, vamos acabar na Flórida o próximo mês, vamos passar por Califórnia. Só tem sido um trabalho, graças a Deus, Deus tem-me abençoado e não posso me queixar, não. Embora nós estamos esperando fazer um trabalho ainda melhor para o verão, para toda a nossa comunidade, dar-lhe um bom produto para iluminar esses churrascos brasileiros e portugueses, né? Todas as famílias aqui, possíveis. Bom, a gente sabe que o sucesso é proveniente da qualidade do trabalho e a gente sabe que o Rodrigo trabalha com muito gosto há muitos anos com esses produtos e um tempo, mais ou menos, para preparar um presunto. Rodrigo, fala para a gente a preparação, como que é feita? Nós temos dois tipos de presunto, não é? Temos a cura rápida, pode ir até meio ano, e temos a cura natural, que é o que ganhou o prémio em Nova Iorque, que são quatro anos de cura. Onde o porco é um porco proveniente de Portugal, é o pata negra, e depois só o porco criando demora um ano e meio. Passado disso, demora mais quatro anos. Só para desgustar um presunto, são cinco anos de espera, cinco anos e meio. Então, dependendo do que é que o cliente espera ou o que o cliente quer, nós fazemos todo o tipo de charcutaria para eles, de enchidos. Fantástico, Rodrigo. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais da sua companhia, tem algum website, um telefone que as pessoas podem entrar em contato? Sim, olha, eu tenho o Caseiro e Bom, que eu tenho uma página oficial no Facebook, tenho o Rodrigo Duarte, de Mestre de Charcutaria, e também tenho uma página, uma public page no Facebook, tenho a minha pessoal, tenho o Caseiro e Bom Gourmet House, e estamos, o meu telemóvel, muita gente tem o meu celular, 24 horas podem entrar em contato comigo. Olha, muito obrigada pela participação, nós já encontramos com o Rodrigo uma vez numa festa portuguesa, sempre muito elogiado por todos os seus produtos. Parabéns, Rodrigo, e muito sucesso. Muito obrigado, para vocês todos também. Obrigada.